Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na aldeia de Dine existem vários fornos de cal? Na aldeia de Dine, no concelho de Vinhais, há vários fornos de cal que podem ser visitados. Estas estruturas criadas em terras próximas de afloramentos calcários foram, durante muito tempo, autênticas fábricas de produção de cal. A produção de cal consistia na introdução no topo do forno de pedra de cal e combustível em camadas sucessivas. A cal adria entre 8 a 10 dias e depois era retirada por uma abertura no fundo do forno. E tu, gostavas de visitar estes fornos? Arrependências O contrário de cal? Tiradências Aparahu Arrependências Aparahu Aparahu Obrigado.